Ayo brado Yeah nigga Hoje é que dia é semana meu Hoje é sexta my brother Então qual é a ideia? Eu sou brother Yeah Bora meu bebe Let go Tô minha brothers na casa Hoje diz mais já Tô minha chave de caro Hoje é sexta-feira não tem que se faz já Pega o meu fone pra fosse chamada Pra liga que dama de praia Sou minha dama, tô falando que gosta de beber whisky em casa Mas hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu não sou muçulmano É porque eu vou beber Hoje eu não sou muçulmano É porque eu vou beber Quando cheguei no clope Filha toma a garafa mais um copo I'm losing control I don't need control Penas que criei as aqui Mas eu não sou desse tipo de aqui Mas como estou bem Bebado Não me preocupo, tô bêbado Eu fumo, já bebo, já transo Como os caros nas ruas, nas muras Eu só faço loucuras Só faço loucuras Mas hoje é sexta Vou beber Vou beber Vou esquecer de casa Hoje eu não sou muçulmano Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu não sou muçulmano É porque eu vou beber Hoje eu não sou muçulmano É porque eu vou beber É porque eu vou beber Dicababy Ionis Bob Tonis V.A.P. Suburbano É porque eu não sou muçulmano Hoje eu não sou muçulmano